A notícia que chega pra nós agora nesse momento é que o MC Pousa, de 22 anos, foi morto dentro de uma barbearia a tiros agora há pouco em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu trago mais detalhes dessa notícia, dessa informação, desse MC que morreu hoje à tarde em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A notícia é que, de acordo com a polícia, cerca de 10 pessoas estavam dentro da barbearia quando o local foi invadido por um homem mascarado que ordenou que todos se deitassem no chão e atirou contra o MC que morreu na hora no local. A polícia ainda busca imagens de câmeras de segurança e deve ouvir testemunhas, incluindo o homem que ficou ferido após o ataque. De acordo com a polícia, não há motivação definida e, por isso, nenhuma linha de investigação está afastada. Informações preliminares dão conta que MC Pousa participava como modelo de um curso de corte de cabelo que acontecia na barbearia. Nas redes sociais do cantor, uma nota assinada por familiares lamenta a morte do jovem. João era uma pessoa muito querida por todos, pelo seu carinho, profissionalismo, humildade, alegria e amizade, diz o texto. Eu vou ler para você, que está nos acompanhando, o que diz a família em nota informando a morte de MC Pousa. Informamos com pesar o falecimento de nosso MC Pousa. Sentiremos a sua falta e esperamos que ele esteja em um lugar melhor. Agradecemos as mensagens de conforto recebidos até agora. Sabemos que João era uma pessoa muito querida por todos, pelo seu profissionalismo, humildade, amizade e alegria. Para sempre o teremos em nossa memória e no nosso coração com muita gratidão e saudade. Agradecemos a todos pela presença na despedida e pelas mensagens de seus pais, irmãos, sobrinhos e outros familiares. Essa é a nota de falecimento, informando a morte de MC Pousa, que morreu dentro de uma barbearia enquanto participava como modelo de um curso de cabeleireiro. Um homem chegou mascarado pedindo para todos se deitarem no chão e atirou contra ele, que morreu no local. Outra pessoa ficou ferida. É claro que assim que a gente recebe mais informações, a gente traz para você que nos acompanha aqui. Então fica essa triste notícia informando o falecimento de MC Pousa.